Talvez possam ler nas entrelinhas desta conversa que pôr o olho ao telescópio é coisa que já não se faz, não é? Mas uma estrela afinal é o quê? O relógio atómico é uma máquina tão certinha, tão certinha, tão certinha, tão certinha, que é perfeita demais a comparar com a rotação do planeta. Epá, o universo afinal está mesmo a acelerar a sua expansão. Epá, o universo afinal está mesmo a acelerar a sua expansão. Espaço, tempo, matéria e energia. Harmonia e caos é uma escala infinita de milhões de anos-luz. A vida, o berço do conhecimento terreno. Nós, humanos, parte-se do todo a uma dimensão microscópica numa longa viagem evolutiva. No tempo, recuímos sete milénios na nossa história. O sol brilhava há quatro mil milhões e meio de anos. O que nos levou a olhar o céu? A produção dos alimentos, ano atrás de ano, depende de fazer as culturas e as colheitas na altura certa. Conhecer a sucessão das estações do ano é um conhecimento astronómico que é fundamental à humanidade. Os astros são deuses que veneramos. Erguemos-lhes monumentos à medida que duplicamos a nossa condição de sapiens. A religião e a ciência. Ambicionamos ver mais longe, fundamentar o desconhecido. O fascínio pela descoberta do universo nunca mais parou desde então. Porque a astronomia é um sonho interessante. Porque eu fiquei fascinado com a distância que as galácticas estão tomando. Tentar observar objetos cuja luz que saiu desse objeto foi anterior à existência do homem sobre a Terra. Eu tive no terceiro ano a sorte de ter uma disciplina de astronomia. E quando tive essa disciplina eu achei que era deslumbrante. E foram estas perguntas, principalmente, o que é que é, o que é que existe lá, que levaram a estudar os planetas e neste caso o planeta Vênus. O fascínio maior está naquilo que falta descobrir. Sempre me fascinei por aquilo que estava distante e que era um mistério. Entraremos numa viagem pela história da astronomia em Portugal. Durante quanto tempo? É relativo? Numa hora percorreremos cinco séculos. Muito tempo à luz da nossa finitude. Um flash no tempo do universo. A época dos descobrimentos está associada à figura do infante, à ínclita geração. Que é uma geração de jovens governantes, que vão ser governantes depois, são educados num ambiente que é de dar primazia ao conhecimento. O que é que é o conhecimento? A mais-valia que um povo tem é o conhecimento. Porque quem não sabe não produz coisas novas. Navegamos nas páginas do século XVI, no tempo das descobertas marítimas. Os ventos sopram as caravelas para a imensidão dos mares nunca antes navegados. Os mapas dizem-nos pouco sobre onde chegar e como regressar. Os melhores matemáticos refletem sobre o problema. A ciência tem um novo horizonte pela frente a uma escala oceânica, muito para além dos limites do Mediterrâneo. Há uma prática científica, às vezes discreta e quase que não se nota, mas associada à expansão marítima a todos os níveis, quer desde áreas muito práticas a outros conceitos um bocadinho mais avançados. E neste âmbito se deve incluir a obra de Pedro Nunes. E portanto este aspecto é muito importante. Sem a expansão marítima não tinha havido Pedro Nunes. Conhecermos as melhores rotas garante-nos a manutenção e a expansão do Império. Agilizá-las permite-nos trocas rápidas de pessoas e bens a nível global. Espaço e tempo ganham uma nova dimensão. E o Pedro Nunes disse, e isto é que é fundamental da parte dele, não há linha de rumo que dá a distância mais curta. Ou se segue a linha de rumo ou se segue a distância mais curta. Exceto dois casos particulares que são navegar ao longo do Equador ou navegar ao longo do Moridiano. Exceto esses dois casos particulares, o rumo mais curto e o rumo pela bússola não coincidem. Estas duas maneiras de navegar vieram receber o nome de loxodrómica, que é seguir uma direção cardeal constante, e ortodrómica, que é seguir o caminho mais curto. Pedro Nunes foi um dos matemáticos e astrónomos teóricos mais importantes do século XVI. Isto é óbvio, não está sujeito a grande discussão. E porquê é que uma pessoa pode dizer isto? Porque todos os grandes matemáticos e astrónomos do século XVI o citam. Todos se referem aos seus trabalhos, todos recolhem ideias dele. E esta é que é a marca de um grande cientista. Os mapas ajudam-nos, mas não limpam a névoa do caminho. Os astrolábios são pouco precisos e desviam-nos milhas das rotas. Pedro Nunes sabe que a solução está nas estrelas. Basta errar menos graus no cálculo da altura dos astros. No Decre Pusculis, apresenta o nónio ao mundo. O nónio que é, é um instrumento teórico de subdividir uma escala de forma a encontrar medidas mais finas, unidades mais finas. O Pedro Nunes começa por fazer isso sobre um círculo. Portanto, é o primeiro instrumento que o Pedro Nunes concebe, e o único que consegue, e que hoje se chama nónio, é um processo de dividir o círculo em ângulos muito pequenos. E a grande ideia do Pedro Nunes é, eu com uma escala não consigo, mas se eu sobrepuser várias escalas consigo. A época de descobrimentos onde, de facto, para além da navegação astronómica e da capacidade de navegar, há também esforço e, digamos, a coragem, algum heroísmo de quem navegava nas condições que então existiam. Para nós, a Terra está no centro do Universo. O geocentrismo de Petolomeu domina o pensamento há 500 anos. Nicolau Copérnico, matemático e astrónomo polaco, pensam ao contrário. Desenvolve a teoria heliocêntrica do sistema solar e tudo muda. Vemos agora que a Terra é um planeta entre muitos e que gira à volta de um Sol que nem sequer é a estrela central do Universo. A tese não é imediatamente aceite, mas algumas décadas depois, a Companhia de Jesus desenha um modelo de ensino onde o heliocentrismo tem expressão. Cientistas jesuítas de todo o mundo vêm para Lisboa e a aula da esfera abre portas ao entendimento da astronomia moderna. É na aula da esfera que aparecem os primeiros telescópios em Portugal, na aula da esfera que se fazem as primeiras observações, que se discute os sistemas de Galileu, as ideias de Galileu, que se discute todo o problema dos sistemas cosmológicos, toda a questão do debate cosmológico, Petolomeu versus Copérnico versus Tico Brahe, é discutida na aula da esfera. Avanços em ótica ligada às observações, construção de instrumentação para a astronomia mais e mais avançada, até que, já no século XVIII, em 1722, se fundou o primeiro Observatório Astronómico em Portugal. Portanto, é uma instituição singular e sem a compreensão da qual não se compreende nada da história científica portuguesa. Na mudança de século, as observações telescópicas e os cálculos de Galileu não comprovam o heliocentrismo. É preciso espalhar a palavra, fazê-la correr mundo e olhar o céu de outra perspectiva, estudar-lhe os objetos e os fenómenos. de um professor chamado Valentim Stancel, que é um professor que vem da Boémia, dá aulas na aula da esfera de astronomia durante muitos anos e depois vai para o Brasil e, quando está no Brasil, faz observações de cometas que são tão importantes que Newton as cita nas suas obras. Nós não temos muitas vezes isto, quer dizer, a obra de pessoas cientistas ligadas a Portugal ser citada nos livros mais importantes de História da Ciência. A representação da aula da esfera acaba com Dom José I no trono, quatro anos depois do grande terramoto. Imortalizados na história pelo conhecimento produzido durante dois séculos, os jesuítas são expulsos do Colégio de Santo Andão Novo, espaço do atual Hospital de São José. Então a ciência em Portugal tem que se reorganizar de outras maneiras. Portanto, há uma reorganização e Pombal tenta reorganizar de outra maneira. Enfim, não pode de maneira nenhuma substituir a rede jesuíta, mas tenta e cria instituições. A história é muito engraçada, porque, por exemplo, o homem que o Marquês de Pombal vai chamar para, de alguma maneira, participar na redação dos estatutos da Universidade de Coimbra da Reforma e, em particular, na criação do Observatório de Coimbra, é um senhor chamado Monteiro da Rocha, José Monteiro da Rocha, que tinha sido um antigo destituído. Permita-nos agora um salto cronológico na história. Nesta sala está um relógio atómico. A hora que está a ver este filme é lhe dada por ele. Microssegundo após microssegundo. Uma máquina pontualíssima, perfeita demais para perdoar os atrasos da Terra. E quem estuda a deposição e o crescimento e pega nos fósseis de corais de há 300 milhões de anos atrás, vê que o ciclo de dia escura, a iluminação que havia, correspondia a um ciclo anual de 400 rotações do planeta Terra. Quer dizer que, durante um ano, na altura, o planeta Terra rodava 400 vezes. Agora só está a rodar 365 vezes. A hora de atómica que nós temos era a rotação do planeta há quase 200 anos atrás. A astronomia mundial está a entrar numa outra dimensão. Com o século das luzes, novas frichas iluminam-nos na escuridão do Universo. Observatórios astronómicos são então construídos nas principais cidades europeias durante os séculos XVIII e XIX. Primeiro Coimbra, depois Lisboa, acompanham mais tarde a evolução dos tempos. O Universo cabe-nos agora dentro de uma lente. Depois temos, de facto, na história da astronomia, a criação, em particular, deste Observatório de Lisboa. Não vou falar tanto do Observatório de Coimbra, porque o Observatório de Coimbra tem uma história já em que Portugal não é dominante nenhum. Nunca olhámos tão de perto os astros. Começamos a calcular distâncias e movimentos. Focamos-nos na mecânica celeste. A astrometria resolve-nos alguns problemas que ainda persistiam no cálculo da longitude. E a partir de 1803 até ao ano 2000, as efemérides de Coimbra são publicadas para consulta das posições de estrelas e planetas no ano seguinte. O Observatório Astronómico de Coimbra, em particular durante todo o século XIX, forma ou ajuda a formar o que nós chamaríamos hoje especialistas em topografia que vão fazer levantamentos topográficos que são absolutamente decisivos para marcar as fronteiras. Não só no país, mas também na altura nas ex-colónias. E, portanto, sim, havia uma vertente prática. Embora o preâmbulo, a introdução, digamos, a introdução dos estatutos diz que o Observatório se cria para se ter na mão as chaves do universo. Termina assim. É nesse espírito que aparece também a criação deste Observatório, porque temos novamente uma ínglita geração, que não se chama uma ínglita geração, mas temos um dom Pedro V e um dom Luís, que vêm de uma educação excepcional, que sabem que um país é desenvolvido é pelo conhecimento. E qual é a história desta casa? Esta casa vem num debate mundial, que era o supra-sumo da astronomia mundial, que é a que distância estão as estrelas, e que dividia os vários astrónomos, supra-sumos do mundo, supra-sumos sobre esse debate. É pá, está aqui, está aqui, e nessa debate, ok, temos é que ter um local excepcional para observar esta estrelinha, era a estrelinha da Argelander, estava anotada como uma estrelinha de movimento muito rápido no céu, ora, se ela faz o movimento muito rápido, é que está muito próximo, portanto, é fácil de medir a mudança de posição de ano para ano, vamos atacar o problema, e os russos têm umas medições, os franceses têm outra, os ingleses têm outra, e no meio dessa confusão, é pá, qual é a cidade tem uma boa latitude para observar isto? Lisboa. Estamos em 1850, o astrónomo francês Faye decide vir para Lisboa, quer ser o próprio a estudar o movimento da estrela com uma luneta zenital por si construída. Mas os portugueses com o seu orgulho dizem, não, não, tem que ser astrónomos portugueses a fazer isto, e então são enviados para Polcova para estudar com o Struve os novos instrumentos da nova astronomia. Estou a fazer esta história para inscrever nisto. O interessante é que, apesar de haver o interesse dos portugueses, as finanças não permitiam, isto não anda para a frente, até que o próprio Dom Pedro V diz, ok, do meu bolso, estão aqui 30 mil reis para se construir porque isto é tão importante para o país. Isto é que vai puxar o país para a frente. O esperançoso morre. O curto tempo de vida impede-o de ver o observatório a produzir conhecimento sobre o espaço. É Dom Luís, seu irmão, quem observa o momento, mas para poder fazê-lo, tem de contribuir com mais de 30 mil reis da sua dotação anual para equipar o observatório. Esta casa é criada e nessa altura tem os melhores equipamentos do mundo, tem o melhor céu da Europa inteira e esta casa faz grandes observações dentro da astromotia de excelente qualidade. Contribuem, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, que é, temos aqui o Melo e Simas, que é um astrónomo de 1920s e 30s, que faz estudos e publica uma série de artigos, cerca de 30 artigos, nas revistas internacionais da altura, sobre o estudo das órbitas de cometas. Há uma outra pessoa da Faculdade de Ciências que utiliza os telescópios à volta do tempo da guerra para fazer um estudo que a geodesia começa a perceber aos poucos, que é, bom, a latitude e a longitude de um lugar qualquer, seja Lisboa, Coimbra, Porto, Faro, qualquer lugar na Terra, de ano para ano muda qualquer coisa e está. Então, porquê? O que é que acontece ao planeta? Pois é, começa-se a descobrir que a bolinha do planeta Terra às vezes faz isto, depois faz aquilo. Ora, se eu mudar o plano do Equador e o eixo de rotação, a latitude e a longitude mudam. Há que medir essas coisas. E a astronomia depende fortemente disso, porque o plano equatorial para as coordenadas no céu é o Equador da Terra. E então, aquele telescópio ali da Sala Norte é utilizado nesses anos, ano atrás de ano atrás de ano, a fazer observações de latitude e de longitude para estudar aquilo que se chama o movimento do eixo do polo da Terra. O chamado Observatório Nacional ainda, ou que foi durante há um tempo chamado Observatório Nacional da Pada da Ajuda, é, digamos, uma cópia do Observatório de Polcova, em Helsínquia, no meio da cidade, existe um observatório idêntico e, portanto, é dessa época em que Portugal ombriava com os países onde se fazia a melhor astronomia. À medida que nos aproximamos do século XX, os observatórios adquirem novas competências. A definição da hora legal no país é atribuída em 1878 ao Real Observatório Astronómico de Lisboa e continua, ainda hoje, a compassar-nos atomicamente o tempo. As pessoas não se apercebem, mas a infraestrutura da hora legal num país é eu vou dizer assim, vou exagerar, talvez, mas o exagero é muito pequenino. É a coisa mais importante que nós hoje temos em dia na nossa sociedade. Quando eu vou ali comprar uma coisa com o cartão do multibanco, fica registrado o dia e a hora em que eu fiz a transação. E aquela transação tem valor também por causa do dia e da hora que lá está. não é por acaso que os ingleses dizem que time is money. E dominar o tempo foi extremamente importante à sociedade. Dominar o tempo. Mudemos de espaço. e aí e aí Reflexo dos tempos, o Observatório de Coimbra adquire um espectro heliógrafo para fotografar o Sol em comprimentos de ondas específicos. O ritual é iniciado em 1926. Religiosamente, a luz solar é imortalizada em imagens para iluminar o conhecimento científico. O que temos ali é uma coleção, eu diria, uniforme de dados. Isto é, é possível comparar imagens de hoje com imagens de há 80 anos atrás, tiradas pelo mesmo objeto e pelo mesmo instrumento. Isto é que é interessante, de facto. Isto faz uma coleção de mais de 30 mil imagens de Sol, que é a única no país, e não sei se existem muitas com a mesma dimensão pelo mundo fora. Como é que eu sei que o Sol tem uma temperatura à sua superfície de 6 mil graus e eu nunca fui lá com um termómetro medir? Eu sei isso. Sei porque eu recebo a luz, estudo essa luz, essa radiação eletromagnética, e a ciência foi evoluindo na Terra ao longo destes séculos, que me permite olhar para o espectro eletromagnético do Sol e dizer que o Sol tem uma temperatura de 6 mil. Mas também me permite olhar para o espectro eletromagnético de outras estrelas, com um Sol, e além de saber a temperatura que comecei para o Sol, além de saber a composição química, sei que eles não são iguais. Há estrelas que têm 30 e 40 mil graus, há estrelas que têm 3 mil graus. A luz dos astros vê-me-la tão mais débil quanto mais iluminamos os espaços em redor dos observatórios. A nossa astronomia começa a perder brilho na segunda metade do século XX. Nos países europeus, o que é que aconteceu? Como o céu das cidades degradou, quer dizer, a cidade degradou a qualidade do céu completamente, devido ao calor todo que gera, à poluição toda que tem de partículas de foligem, e depois da luz também que tem, é que os observatórios tiveram que sair daqui. Os observatórios tipicamente pegaram nos seus instrumentos e construíram cúpulas de observação longe das cidades. A Segunda Guerra Mundial começa e acaba. Nós vivemos a ditadura. O espaço para o conhecimento diminui. E mais tarde, muita da nossa matéria é alistada a serviço da guerra ultramarina. O Universo é nos vendado. Até à década de 70, a publicação de artigos sobre astronomia é quase inexistente. Mas o mundo exterior avança. Surge a astrofotografia. Outros, como nós, vão à Lua. Constroem satélites. Preparam sondas espaciais. A Guerra Fria impulsiona e financia o desenvolvimento de tecnologia que permite olhar os astros do espaço, além de servir os interesses bélicos. O domínio do Universo é uma questão ideológica da qual a astronomia faz parte e quer estar à altura. Abre-se a outras ciências. A matemática junta-se a física. Da fusão científica, nasce-se a astrofísica. O que é a história da astrofísica portuguesa? Começa do ano 93 em diante, mais em força. Quer dizer, é a professora Teresa Laco, efetivamente. Depois é o João Lino e o Rui Agostinho, que vêm dos Estados Unidos em 93. E depois, em 94, 95, há uma pessoa que regressa, há outra que regressa. E o número das pessoas que regressam vai aumentando e mandando para ano. Após a Revolução de Abril e a entrada para a Comunidade Económica Europeia, começamos a recuperar do tempo perdido. Alguns de nós vão beber fora a astrofísica que outros já praticam para saciarem o conhecimento nacional. O regresso não foi muito simples, porque não havia praticamente ninguém em Portugal, em astronomia, a fazer investigação. E não havia infraestruturas preparadas. Eu não tinha acesso a um computador adequado, eu não tinha verbas para ir observar, eu não tinha verbas para pagar as publicações dos trabalhos de investigação, que é necessário pagar em muitas revistas internacionais. E, portanto, tudo isso era feito em parte, a minhas próprias custas. Aparece, então, o Programa Ciência das Bolsas de Investigação Científica, já nos anos 90, e então, quando nós estamos a regressar em final de 92, a transição para 93, os nossos próprios alunos de mestrado já concorrem a bolsas de formação científica, que já eram financiadas mesmo para alunos. Isto era, não era preciso já ter uma ligação institucional à universidade. Assim como os nossos alunos na Universidade de Lisboa fazem, isto está aberto ao país inteiro, nas outras universidades ocorre o mesmo, e aparece uma vaga de estudantes que vão fazer mestrados e doutoramentos nas diversas áreas científicas dentro da astronomia também. Presta atenção. Sabe quanto tempo já passou? Quase cinco séculos na última meia hora. Na metade do tempo que nos resta, vamos contar-lhes histórias da astronomia portuguesa nas últimas duas décadas. Na esquina da Rua das Estrelas, com a Rua do Universo, está criada a atmosfera necessária à descoberta de novos planetas. A vertigem pelo fascínio do desconhecido atrai dezenas de jovens para o conhecimento do cosmos em cidades como Porto, Lisboa e Coimbra. Os caminhos escolhidos conduzem-nos ao aumento do número de cientistas formados em astronomia e astrofísica. Passamos de três para sessenta doutorados num curto espaço de tempo. E hoje participamos em projetos científicos internacionais e temos voz no Conselho Europeu de Investigação. Eu acho que é a primeira vez que a Europa política reconhece a importância do conhecimento como base de sustentação e base de desenvolvimento. E faz uma aposta séria. É uma aposta financeiramente séria e eu diria também estruturalmente séria porque temos uma margem enorme de liberdade nas propostas que fazemos e no acompanhamento dessas propostas. Sete bilhões e meio de euros serão investidos na ciência europeia entre 2007 e 2013. A par disso, outros fenómenos fazem circular no espaço investigadores que reinventam o espiritual na esfera de há duzentos anos. Nós, por exemplo, aqui temos na Faculdade de Ciências temos um programa de doutoral em astronomia em que 60% dos professores dos cursos modelares no primeiro ano têm durante alguns meses cursos muito tensos, muito compactos. 60% dos professores desses cursos são estrangeiros e são escolhidos pela sua especialização em áreas que são extremamente importantes não no momento, mas para os próximos anos. No terceiro milénio, aderimos à ESA a Agência Espacial Europeia. Integramos também a ESO a Organização Europeia para a Investigação Astronómica e conquistamos acesso aos telescópios do Observatório Europeu do Sul, no Chile. São os melhores no mundo. Através deles conseguimos observar a pinta de um I no jornal de um leitor a mais de 500 quilómetros de distância. O tempo presente corre mais rápido. É a sensação que dá quando queremos dominar o futuro ao procurar no passado distante a origem do todo. Tentamos perceber como evoluiu o nosso planeta o nosso sistema solar. Queremos conhecer a nossa e outras galáxias calcular a dimensão do Universo. Procuramos respostas para as perguntas de sempre. Estamos sós. Poderá haver milhares, milhões de planetas como o planeta Terra com formas de vida semelhantes a esta ou não, porque tudo depende das condições. Não há razão nenhuma para não existir. Mas começou-se então a descobrir uma nova classe de planetas de muito pequena massa. Muito mais parecidos com a Terra que são planetas, alguns deles provavelmente rochosos outros que são uma mistura de rochas e gelos. Descobriu-se mesmo um que está a uma distância tal da sua estrela que poderá ter água líquida. Para além da Terra, para além do nosso sistema solar, para além da nossa galáxia, serão infinitas as maternidades. Num outro espaço, num outro tempo, a vida existirá em condições iguais ou diferentes das nossas. Mas na sua essência será vivente, tal como nós, resultado de uma outra evolução da mesma matéria e energia. Nós temos feito descobertas, não na astronomia, mas noutras áreas de existência de vida em condições consideradas absolutamente impossíveis há uma década atrás. Não é? E ela existe. E só se dá bem naquelas condições. e portanto não há nenhuma razão para a priori dizer que não pode haver a vida no subsolo de Marte ou no planeta Europa ou em qualquer um desses planetas. Cada vez descobrimos mais planetas extraculares. Neste momento temos mais de três centenas de planetas a orbitar outras estrelas que não o Sol e perceber que alguns desses planetas podem ser parecidos com a Terra. E cada vez começamos a descobrir planetas mais parecidos com a Terra. Temos telescópios mais poderosos, conseguimos obter imagens de planetas. Ou seja, vamos achar uma altura em que vamos descobrir planetas do tamanho da Terra, muito parecidos com a Terra, com uma atmosfera e que quem sabe poderão ter vida. E tudo isto leva-nos a perguntar será que há vida para além da Terra? A mudança filosófica da descoberta de vida fora da Terra é, a meu ver, absolutamente fundamental. Vida microscópica, obviamente, é disso que estamos a tratar. Se isso acontecer no nosso sistema solar será a vida microscópica. Ou fósseis em Marte já terá a vida de vida e agora não haverá. Mas eu penso que dentro de 10, 15 anos isso já será possível de se afirmar, sim ou não, não é? Neste momento, mesmo aqui em Portugal, estamos envolvidos neste momento na construção de um novo instrumento para os telescópios do VLT no ESO. Instrumento esse que vai permitir ainda dar um passo avante. Enfim, o instrumento só vai ficar pronto lá para 2014. vai-se chamar Expresso, que é o nome do instrumento, mas vai-nos permitir procurar planetas parecidos com a Terra em torno de estrelas parecidas com o Sol. Pela primeira vez, talvez, vamos ter a possibilidade de encontrar verdadeiras terras em torno de outra estrela. Nuno Santos é cientista no Centro de Astrofísica da Universidade de Porto. A investigação que desenvolve na área dos planetas extrasolares abrirá em breve caminho para desvendar um dos grandes mistérios da humanidade. Como todos os outros astrofísicos, passa grande parte do tempo a elaborar propostas que lhe permitam conquistar algumas noites nos concorridos telescópios do ESO. No tempo restante, analisa os dados recolhidos nas últimas observações. O que podem o Sol, Vênus ou Marte dizer-nos sobre a Terra? Qual é que foi a evolução? O que é que levou que estes três planetas evoluíssem de forma diferente? Por que é que o planeta Terra ficou um oásis, onde a vida pode crescer? Por que é que o planeta Vênus é quase um... é um planeta com uma atmosfera tão densa e que é impossível existir vida lá e com uma atmosfera que nós não conseguimos observar a sua própria superfície? E por que é que em Marte temos quase como se fosse um deserto? Todo o planeta é como se fosse um deserto e existe uma atmosfera tão rarefeita? Nós não sabemos exatamente o que é que levou estes planetas a evoluir de forma tão diferente. E se nós percebemos isso, também vamos perceber um bocadinho melhor como é que vai evoluir o nosso próprio planeta, o planeta Terra, qual é que vai ser o futuro do planeta Terra em termos de evolução geofísica. A distribuição química do Sol e das outras estrelas não é necessariamente a mesma. Isto é, o Sol é constituído por hidrogênio, por hélio, por carbono, por oxigênio, em proporção muito mais baixa do que hidrogênio e hélio, tem um determinado valor no Sol. O que a minha investigação ajudou, digamos, a concluir é que esta proporção que existe no Sol não é necessariamente igual nas outras estrelas. Vale o que vale. Isto é tão bem lembrado esse. E isto ajuda-nos aqui, ajuda-nos a perceber porque os elementos químicos, muitos elementos químicos são formados no interior das estrelas. E, portanto, isso ajuda-nos a perceber como é que a nossa própria galáxia constituída por milhões de estrelas evoluiu quimicamente. Aqui também tem um aspecto importante relacionado com a biologia porque todos os elementos que fazem parte da nossa biologia foram criados nas supernovas. Não é por acaso que se diz que nós somos poeira das estrelas. Nós, humanos. Sabemos que o ferro que nos tinge o sangue, que todos os elementos químicos da nossa matéria são anteriores a nós, ao planeta. A maternidade, as estrelas. Sabemos que a nossa essência primitiva somos extraterrenos. esperança que a nossaITima E, portanto, Para onde vamos com este conhecimento? Em paralelo, eu diria que a astroquímica, que é uma área nova por causa, digamos, dessas novas descobertas e a astrobiologia são, de facto, as áreas do futuro. Acho que vão ser aquilo que a astrofísica foi há 50 anos atrás. Uma janela enorme, nova, que se abriu e que fez uma revolução completa na astronomia, que até aí era essencialmente uma astronomia clássica. O ALMA vai ser o primeiro grande telescópio, telescópio não, é um conjunto de telescópios, mas eu diria o primeiro grande observatório a trabalhar na área do submilimétrico e milimétrico, que é o domínio das moléculas, onde a radiação é emitida essencialmente por moléculas, em vez de ser por átomos ou por iões. Isso vai abrir uma área até aqui completamente desconhecida ou quase desconhecida, que nos vai permitir penetrar em muitos dos segredos que nós queremos descobrir, desde a formação estelar, as primeiras fases de formação estelar, até às primeiras estruturas que se formaram no Universo. E só é possível na banda do submilimétrico. Eu estou envolvido num projeto que eu acho que vai ser absolutamente fascinante para o futuro da ciência no mundo, que tem a ver com uma sonda chamada Gaia, que irá ser lançada na próxima década. O que é que vai fazer essa sonda espacial? A sonda espacial vai basicamente medir posições, temperaturas, luminosidades, distâncias de milhões de estrelas da nossa galáxia. Vai, de alguma maneira, cartografar a nossa galáxia. Universo e vida. À escala de vida, o milímetro, o quilómetro, o ano, o finito. À escala do Universo, a unidade astronómica, o anulis, o parsec, o infinito. Mas nós agora queremos, para medir a escala do Universo, é medir distâncias entre galáxias. As distâncias entre galáxias medem-se, a unidade básica é o milhão de parsecos. É o milhão. É o mega parsecos. Epá, estes telescópios não dá. Não dá para esticar fitas métricas. Não dá. Então, como é que se medem distâncias? É pelo brilho que as lâmpadas têm. Eu acendo duas lâmpadas com brilho igual, se eu tiver a certeza que elas têm igual brilho, aquela que está mais longe, está mais apagadita, é porque está mais longe. De modo, se eu tiver a garantia que as duas lâmpadas são iguais, em brilho, aquela que está mais apagadinha, é a que está mais longe. Isso dá-me uma ideia da distância. Claro que há problemas. Está aqui uma estrelita, está aqui outra. Exatamente com o mesmo brilho. Mas agora tinha aqui uma nuvem de poeira pelo caminho. O que é que acontecia? Eu olhava para estas tereiras, esta é mais fraca. Está mais longe. Claro que está mais longe. É evidente que não está. Tem aqui a poeira. A distância média da Terra ao Sol e a distância que a luz percorre num ano no vácuo são já medidas insuficientes para quantificar a dimensão do que queremos conhecer. O parsec, mais de três vezes o ano-luz, mede-nos o universo profundo. Para iluminarmos a nossa curiosidade amadora sobre os fenómenos celestes, 17 centros de ciência viva e alguns de astrofísica associados às universidades viram à luz do dia. A divulgação do conhecimento astronómico é encarada como sendo tão importante quanto a investigação científica que fundamenta a astronomia. Sem os futuros cientistas darem por isso, as ciências exatas fazem parte da matéria. Tem energia aqui gerada, depende do conhecimento futuro do universo. Eu acho que a astronomia tem a vantagem de poder ser utilizada como instrumento para a motivação de jovens, desde miúdos, para a ciência, mesmo que não seja para a astronomia. Com o ministro Mariano Gago, no primeiro governo, ele convidou-me para ensaiar um programa de divulgação da astronomia a nível do país, com uma coisa que se chamou em 1996 a astronomia na praia. Só depois é que percebi que já estava na cabeça do ministro que isto ia transitar da praia para o país inteiro e foi assim que aconteceu no ano seguinte. Isto criou um movimento enorme de pessoas, de grupos de pessoas e nós temos atualmente nos programas chamados A Astronia no Verão e foi assim a partir de 1997, temos largas centenas de jovens e pessoas menos jovens que são todos eles divulgadores da astronomia e portanto são largos os milhares de pessoas que passam pelos telescópios, pelos locais em que ao ar livre ou num pequeno auditório se fala da astronomia. Olhar o céu só por um momento contemplarmos primeiro à vista desarmada depois armá-la se quisermos ver mais longe a tempo procurar espaços onde possamos ampliar o nosso conhecimento amador. Ir ler os livros numa biblioteca observar o céu a olho nu interessar-se por tudo o que diz respeito à observação do céu é claro que as pessoas depois querem sempre ir mais além e para isso existem as associações em que as pessoas podem reunir e discutir assuntos relacionados com este nosso hobby que nos une aqui nesta associação e as associações têm instrumentos que as pessoas podem utilizar ou seja a mensagem é claramente esta não é necessário despender muito dinheiro para se poder ser astrónomo amador aliás pode-se não despender dinheiro nenhum a não ser eventualmente pagar as cotas da associação observar os astros mais de perto é uma necessidade sentida por mais de mil astrónomos portugueses desde escapa à dimensão terrena ao simples prazer da descoberta a astronomia amadora serve também para nos iniciar na ciência ao mesmo tempo que a faz evoluir escute é tempo de revelar-lhe algo que talvez ainda não saiba o astrónomo não espreita o telescópio se é uma máquina complexa que faz aquilo que nós queremos claro produz a ciência temos uma série de tecnologia associada que permite obter aquilo que eu quero fazer espectros de mais resolução de menos resolução com melhor razão sinal de ruído com pior razão dependendo do objetivo que eu quero ter cientificamente e esses dados são registados são escritos em vários formatos e o astrónomo já não espreita pelo telescópio e já não conhece o céu o céu de facto são coordenadas são objetos então onde é que está o fascínio? quero a sua pergunta onde é que está o fascínio? o fascínio está no conhecimento em si isso é que é fascinante saber porque é que Marta é vermelho a fusão entre o fascínio profissional pelo conhecimento e o fascínio amador pela observação está a gerar energia em tempos e espaços diferentes há matéria para ambos no universo da astronomia junta-se o melhor de dois mundos e nascem programas científicos de cooperação ao mundo da astronomia profissional para poder estudar certos fenómenos faz-lhe falta a repetição de observações nos disputados telescópios raramente concedidas ao mundo da astronomia amadora mais povoado e detentor de equipamentos à altura da ciência faz-lhe falta o desafio eu gosto sobretudo de fazer fotografia fotografia de longa pose o que gosto mais de fazer é este tipo de fotografia e tentar registar galáxias o mais ternos possível normalmente os tempos totais de exposição ou de integração uma vez que utilizamos câmaras digitais ultrapassam as dezenas de horas é absolutamente impressionante ao longo de várias noites uma noite só e depois toda esta informação é adicionada isso é o que me dá mais prazer ir cada vez mais longe os astrónomos amadores e eu posso falar porque eu fui astrónomo amador durante muitos anos têm um papel muito importante sobretudo junto do público espalhar a palavra fazê-la correr mundo para descobrirmos o nosso universo sete mil anos depois de olharmos os astros com um propósito estamos a celebrar a astronomia centenas de países fazem dela a estrela das ciências durante o ano internacional que lhe dedicam a IYA vai ser um papel crucial para aumentar a consciência da astronomia como um link com as ciências básicas dá implicações profondas para o desenvolvimento da ciência para a concepção geral do universo e não muitas pessoas são realmente conscientes da importância da astronomia como algo que tem implicações a vida diária diária acho que muitas comissões perceberam que acima de tudo na astronomia existe um grupo muito grande de pessoas que são maravilhadas pela astronomia que frequentemente vão ao planetários vão às noites de observação dos observatórios mas nós queremos chegar a outro tipo público que realmente são mais difíceis e acho que muitas comissões perceberam isso e criaram peças de teatro especificamente para o ano internacional concertos de música clássica concertos de música de rock conseguiram criar exposições em locais que geralmente as pessoas não esperam uma exposição da astronomia, como são parques ou estações de comboio, isto é, eu gostaria eu gostaria que a sociedade portuguesa tivesse uma melhor perceção da ciência que se faz no seu país e em particular da astronomia e gostaria que a sociedade de ciência, eu conheço pense quanto espaço do universo caberá no nosso tempo hoje obtemos imagens de corpos celestes cuja luz partiu deles muito antes de venerarmos os astros quanto conhecimento sobre o universo caberá numa vida sabemos da existência de nebulosas não muito distantes que demoraríamos 1500 anos a alcançar se viajássemos à velocidade de 300 mil quilómetros por segundo universo espaço tempo matéria e energia no nosso espaço teremos nós tempo para desvendar o princípio de tudo? há um velho sonho da humanidade que já o Einstein também tentou pegar naquilo mas aí o conhecimento era muito fraco ok que se chamam as teorias unificadoras que é ok eu tenho as quatro forças as duas a gravítica e a eletromagnética e as outras duas que são a nível da escala atómica quando eu pego na matéria e comprimo isto tudo estas quatro forças são escamuteiam-se numa só têm propriedades idênticas entre si é possível começar a entender a matéria toda comprimida a energia toda comprimida numa estrutura muito compacta que depois começou a abrir que chamamos o Big Bang e aí Abertura 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 Abertura